Música Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Nós já chegamos no capítulo 3 desse Evangelho e estamos enfocando a frase de Jesus, é necessário que vocês nasçam de novo. Respondemos algumas perguntas básicas a respeito do novo nascimento, como, por exemplo, o que é o novo nascimento? Por que temos que nascer de novo? E como podemos nascer de novo? Como já mencionei em outro programa, quando os apóstolos se referiam ao novo nascimento, usavam a palavra criação. Encontramos a resposta para a pergunta, o que é o novo nascimento? Na oração de Davi, lembram? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. A palavra hebraica usada em Gênesis para descrever a criação foi bara. No relato da criação de Gênesis, há muitas palavras que trazem a ideia do desenvolvimento, sugerindo que houve coisas que foram criadas no início do cenário da criação. A frase fazer uma cadeira é bem diferente da frase criar uma cadeira. Fazer alguma coisa significa mudar a forma de algo que já existe. Por exemplo, a madeira já existe na forma do tronco de árvore. Você pode mudar a forma da árvore cortando o tronco e transformando-a em tábuas. E, finalmente, você pode transformar aquelas tábuas em uma cadeira. Este é um processo que não é a criação, certo? Este processo não é criação. Muita coisa no relato da criação, no livro de Gênesis, descreve coisas que foram feitas a partir de algo que já existia. A forma original da existência foi transformada. Mas existem três situações em que o relato da criação em Gênesis usa a palavra bara. Esta palavra significa fazer algo do nada. Portanto, barar é criar algo do nada. Este ato de criação é citado logo no início do relato da criação. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 1º, quando iniciou-se a vida animal no mar. Este termo aparece outra vez, quando o homem passa a existir, feito do nada. Ele não veio de uma forma menor de animal. Ele veio do nada. Deus criou o homem do nada. Ocorreu uma criação quando o homem surgiu, quando a vida animal surgiu e no princípio. Foi esta mesma palavra que Davi usou em sua oração. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Parafraseando o original hebraico, diríamos, Deus traz a existência do nada. O Senhor não tem nada para começar. É, não existe evolução espiritual. Não dá para evoluir um ser espiritual através de melhoramentos sucessivos, nem através de boas ações, nem de melhores tentativas. Deus trabalha no seu coração, e esse trabalho só Deus pode fazer. Essa é a ideia do que Paulo quis dizer quando afirmou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus faz isso. Isto é o novo nascimento. O novo nascimento é criação do nosso homem interior, do nosso lado espiritual, através de um ato sobrenatural de Deus. A segunda pergunta que você deveria procurar responder nesse estudo do novo nascimento é Por que? Por que eu preciso nascer de novo? A resposta para esta pergunta encontra-se na conversa relatada no capítulo 3 de João. Precisamos nascer de novo, porque se não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. Só veremos o reino de Deus e só entraremos no reino dele se nascermos de novo. Todos podemos passar por esta experiência, mas ela só é possível se passarmos pela experiência do novo nascimento. Outra razão por que devemos nascer de novo é porque o que é nascido da carne é apenas carne. O versículo 6 está dizendo que você não poderá fazer nada espiritual, nem será espiritual, se Deus não operar o milagre no seu homem interior. Pense um pouco. Tudo o que a Bíblia diz que devemos ser e fazer é impossível de acontecer se Deus não operar o milagre em nosso homem interior e não criar em nós o poder de nos tornarmos quem quem é o que Deus quer que sejamos. Por isso, João afirmou no seu prólogo assim, Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Muita gente acha que somos filhos de Deus graças a uma certa condição no nosso nascimento físico. O evangelho de João não ensina nada disto. Se alguém já viesse ao mundo como filho de Deus, não precisaria de Jesus e nem de um novo nascimento. João afirma exatamente o oposto. Todos precisam de Jesus. O novo nascimento é necessário porque não temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Nos versículos 11 e 12 do seu prólogo, quando João fala do que seu livro trataria, ele afirma, Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É sobre isto que João fala no seu evangelho. Agora que já chegamos no capítulo 3, percebemos que é sobre isto que ele está falando, e este será o seu assunto em todo o evangelho. A terceira pergunta que você deve responder ao estudar o terceiro capítulo do evangelho de João é Como nascer de novo? Principalmente depois de saberem o que é o novo nascimento e porque precisam nascer de novo, as pessoas querem saber como isso acontece em suas vidas. Acho que os pregadores se esmeram em apresentar o que é o novo nascimento e depois porque precisamos do novo nascimento. Mas a maioria das vezes negligenciam na resposta Como nascer de novo? Jesus não fazia isto. Ele respondeu a pergunta Como? É, Jesus respondeu a pergunta Como nascer de novo? Jesus respondeu esta pergunta para Nicodemos. Nicodemos perguntou duas vezes. No versículo 4, Como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, renascer. E também no versículo 9, Como pode ser isso? Nicodemos pergunta. A pergunta de Nicodemos para Jesus foi como? E a resposta de Jesus pode ser resumida em apenas uma palavra, crendo. Acompanhe comigo a leitura das palavras de Jesus no versículo 14. Esta foi uma das declarações mais importantes que Jesus fez a respeito de si mesmo. Diz assim, Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A palavra levantado significa crucificado. Jesus e Nicodemos sabiam muito bem a que milagre Jesus estava se referindo. Este milagre está registrado no livro de Números, capítulo 21. Neste trecho do Velho Testamento, lemos como o povo de Deus reclamava. Deus não gosta de reclamação, principalmente das reclamações do seu povo. Por isso, ele enviou serpentes para picar todos aqueles que estavam reclamando. Sabe de uma coisa? Acho que muitos pastores deveriam ter um barril cheio de cobras para serem soltas no meio da igreja quando os membros começassem a reclamar. Os reclamões que foram picados começaram a morrer. E aí Deus, na sua misericórdia, ordenou que Moisés erguesse uma vara bem no centro do acampamento, no meio de 2 ou 3 milhões de pessoas. A mensagem se espalhou. Todos os reclamões que tinham sido picados poderiam ser carregados ou se arrastarem até onde pudessem avistar a haste com uma serpente de bronze. Todos os que olhassem para a serpente de bronze seriam curados das picadas das serpentes. Quando a notícia se espalhou, alguns duvidaram. Ah, isto desafia todas as leis da ciência médica. Médica, como pode? Como o simples olhar para uma serpente de bronze enrolada numa vara pode curar uma picada de cobra? Por isso, alguns morreram pela ação do veneno, porque não creram, não acreditaram. Mas outros disseram, isso não faz o menor sentido, mas é a única esperança que eu tenho, porque sei que estou morrendo. Essas pessoas se deixaram ser carregadas ou se arrastaram até onde pudessem olhar para a serpente naquela vara erguida no meio do acampamento. E aí, um dos maiores milagres registrados no Velho Testamento aconteceu. À medida que eles olhavam para a serpente de bronze, eram curados das picadas. Jesus estava dizendo a Nicodemos, olha Nicodemos, eu preciso ser erguido na cruz, da mesma maneira que Moisés ergueu aquela serpente de bronze. Eu sou o filho de Deus, a única solução de Deus para o pecado do mundo, o único salvador de Deus. Se os homens e mulheres apenas olharem para mim erguido na cruz e crerem que eu sou o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, se eles apenas crerem no Evangelho que a minha morte expia os seus pecados, então serão salvos. Mas se recusarem olhar para mim na cruz, se recusarem crer, então serão condenados. Eles só serão salvos se crerem e só serão condenados se recusarem a crer que eu sou o único filho de Deus, a única solução de Deus e o único salvador de Deus. Jesus faz uma declaração muito importante nestes versículos. Imagine Jesus, um carpinteiro itinerante, leigo na lei, um pregador sem formação teológica, dizendo ao mestre de Israel, você terá de nascer de novo, você precisa nascer outra vez e começar comigo, caso contrário, você não verá o reino de Deus e nem entrará no reino de Deus. Além dessa declaração corajosa, Jesus também afirma, eu sou o único filho de Deus. Nem todos somos filhos de Deus. Jesus era o filho unigênito de Deus. Através da fé, nos tornamos filhos de Deus. Podemos receber o poder para sermos filhos de Deus. Podemos receber o direito de sermos filhos de Deus através do novo nascimento. Mas nem todo ser humano é filho de Deus. Ninguém é filho de Deus por direito de nascença. Este capítulo deixa bem claro esse assunto. Somos salvos quando cremos que Jesus é o único filho de Deus e como o único filho de Deus foi erguido na cruz por você e por mim. Ele é a única solução de Deus para o pecado do mundo e o único caminho da salvação, o único salvador de Deus. E se não crermos, então estamos condenados. Não é nosso pecado que nos condena, é a recusa em crer nas boas novas anunciadas corajosamente por Jesus. Quem é Jesus no terceiro capítulo de João? Ele é o único filho de Deus, ele é a única solução de Deus e ele é o único salvador de Deus. O que é fé no terceiro capítulo de João? Fé é olhar para Jesus na cruz da mesma maneira como tantas pessoas do povo de Deus olharam a serpente de bronze. Isto é fé. Fé é olhar para Jesus e ser salvo. De acordo com esta passagem impressionante das escrituras, o capítulo 3 de João, o que é fé é salvação. Fé é salvação. O versículo 16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer também pode ser traduzido por ser desperdiçado. Deus quer que todos nós tenhamos qualidade de vida e vamos ter essa qualidade de vida através do novo nascimento. Deus abençoe você. Olha, não perca o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 traço 970 Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. CEP 9201 Música ESPECI You Porque Aplavra i slide 20 Música Aplavra.